Olá! Bionicos e Bionicas! Tudo bem? Eu sou o Tese Bionic e hoje, no vídeo de hoje, nós estaremos... Eu estarei no caso, explicando um pouco, tentando convencer você, o porquê é bom estudar mecânica. São basicamente dois, talvez três pontos que eu queira falar pra vocês, que são um ponto simples, na verdade, que eu acho muito legal. Lembrando que esse vídeo vai ser mais pra, tipo, você deveria estudar isso como hobby, não exatamente como estudo, que você queira estudar de carreira, mas também pode te ajudar a convencer isso. Bom, antes de começar, eu quero explicar pra todas as pessoas que não vieram no canal qual exatamente essa playlist é, que é a playlist do Desafio, o Desafio das Quatro Línguas, que é o Desafio que... eu perdi uma aposta, então todo dia, por 15 dias, eu tenho que fazer um vídeo qualquer, pode ser curto, tanto faz, na verdade, o tópico aleatório que eu escolha. Só que, daí vem o nome, quatro línguas, eu faço ele em quatro línguas, em inglês, em português, em espanhol, e o que é o mais difícil, por enquanto, o curso. Então, se você quer ver eu falando essas outras línguas e ver os meus outros vídeos, tente a sua vontade de fazer no resto, depois desse vídeo. Bom, mas agora eu acho que já está na hora de começar. O porquê você deveria estudar francês? Eu acho que o primeiro ponto, ele se aplica com qualquer coisa que você vai estudar, só que mais. Que é o ponto de você vai entender como funciona. Então, o que eu queria dizer mais, é porque toda vez que você aprende alguma coisa, você vai, com esse conhecimento, você vai entender como isso se aplica no mundo ao redor. Tipo, música, vai entender como as pessoas, tipo, se você vai numa, no como que é, você vai entender como as pessoas fazem aquela música. Você vai entender várias e várias coisas, realmente, sobre o assunto específico. Só que eu acho que mecânica se aplica bastante, porque quase todo lugar que a gente vê tem alguma coisa mecânica, de certa forma ou outra. Desde a simplicidade da questão hidráulica das cadeiras. Não acho que chega a ser hidráulica, mas para poder subir as cadeiras e descer. É, mas eu não estou precisando isso aqui. Desde a simplicidade de transmissões de carros e veículos em geral. Então, eu acho que é um tópico que dá para se aprender bastante nesse ponto. Porque eu realmente não sei como funciona e eu quero saber como funciona. E a melhor forma, realmente, de aprender isso é, de fato, estudando. Então, isso é um ponto, para se levar em consideração, que é o ponto de... Você vai saber mais do mundo e você vai entender mais como ele funciona. Ainda mais com mecânica, que é uma coisa bem utilizada. Agora, um outro ponto é você poder aplicar isso nos seus projetos. Aplicar esse conhecimento de mecânica em projetos seus. Isso é mais para o pessoal maker aí. Que é o pessoal que gosta de fazer esse tipo de coisa. Ou o pessoal que gosta de testar. Ou, talvez, para vocês que queiram tentar fazer um tipo de projeto de feira de ciências. É uma boa ideia. Por exemplo, um projeto que eu estou tentando fazer é fazer algum veículo com a sua transmissão. Ou, talvez, até mesmo a sua Gearbox. Agora, não lembro o nome português de geral. Tem a marcha lá. Então, basicamente, vou fazer a parte da marcha também. E eu vou tentar fazer isso e imprimir tudo isso. Por quê? Mas, porque eu acho legal. Talvez fosse interessante que, olha, dá para imprimir o motor inteiro 3D e fazer funcionar. No caso, eu vou estar mais imprimindo mais a transmissão. Mas, ainda assim. Vou estar imprimindo a transmissão e tentando fazer ela funcionar com o... O que que será que eu vou imprimir 3D. Então, vai ser um projeto bem diferente também. E, realmente, eu acho que vai ser bem divertido. Por muitos motivos. Um deles é porque eu vou estar aplicando uma coisa extremamente diferente, que é a mecânica. Porque, na verdade, eu comecei a estudar mecânica por causa disso. Mas, ainda assim, esse ponto. E, entre aspas, o terceiro ponto é meio que o segundo também. Como, no caso meu, seria replicar isso aí. Então, aplicar esse processo com seus projetos. Ou reparar, tipo, se tiver alguma coisa assim em casa, poder reparar para poder entender como funciona. E poder replicar isso com a tecnologia em dia. Tipo, talvez você queira fazer uma transmissão. Ou, assim, uma transmissão em pressão. Já vi vários projetos assim bem legais. Mas eles são grandes. Tipo, geralmente, o pessoal está tentando fazer uma escala de um para um. Então, é enorme os projetos. Mas, se você encontrar um projeto certo, eu... Se você encontrar um projeto certo, você consegue replicar o que você quer num espaço mais confinado. Para poder entender como funciona. E, também, a facilidade de estar tudo impresso 3D. Minha impressão de 3D não está funcionando muito bem. São sete minhas telas que estão errados. Não sei se a temperatura está baixa demais. Mas, se o aumento vai ficar alta demais. Eu ainda encontrei a borda. Aí, talvez, a velocidade de retração está quebrando. Mas, aí, é um outro vídeo. Talvez, tipo, dificuldade de ter uma impressão de 3D. Mas, enquanto esse vídeo não sai. Hoje, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Não apenas isso, mas coloque nos comentários sobre... Se você quiser aumentar esse tópico. Se você tem alguma experiência com mecânica ou qualquer outra coisa, realmente. E, se você quer sugerir um tópico no próximo vídeo. Até mais, você pode fazer isso pelo Facebook. E, acho que isso termina o meu vídeo. Então, espero lhe ver amanhã. Até mais. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!